O acidente foi registrado no início da tarde de sábado, quando este Ford Focus saiu da pista e caiu no barranco às margens da BR-158, na Marginal, na área urbana de Pato Branco. Uma viatura ABT do Corpo de Bombeiros esteve no local e o trânsito foi monitorado pela Polícia Rodoviária Federal. O Corpo de Bombeiros trabalhou para o desencarceramento do motorista, que ficou preso no interior do veículo, como relatou o Tenente Ferri, que comandou as operações no local. O Corpo de Bombeiros de Pato Branco foi acionado para esse atendimento aqui de uma saída de pista. No caso, um veículo que estava trafegando pela 158 acabou, por algum motivo, perdendo o controle do seu veículo e caindo aqui ao lado da rodovia, na Via Marginal. Ele estava preso dentro do veículo, foi feita a abertura das portas e a vítima foi transportada pelo SAMU até a UPA, aqui de Pato Branco.